A gente fecha aqui a porta do apartamento, aí aqui já é a entradinha, tem esse corredor, aqui é o carrinho que a gente utilizou para trazer as nossas coisas, tem um espelho aqui bem amplo, eu não vou estar me mostrando porque eu acabei de chegar, ainda não estou muito bem para ficar saindo na filmagem. Aí aqui ó, tem uma televisão, aqui tem um frigobar vazio, a gente já colocou uma água aqui para ir gelando para a gente, uma geladeirinha que funciona, aqui tem uma prateleira, aqui tem outro, auxiliar se você precisar utilizar, tem ali ponto de energia, aí eles disponibilizam toalha, papel higiênico, ali tem outra prateleira ali em cima para vocês, está colocando suas coisas, aqui tem um guarda-roupa confortável também, que eu vou estar mostrando para vocês. Ali estão os cobertores, está vendo? Tudo muito bem limpinho, bem higienizado, bem guardadinho, tem os cabides ali, uma outra prateleira para a gente poder usar. A gente vai guardar nossas coisas ali dentro. Aí aqui ó, tem esse criado, já tem coisas nossas aqui também, tem uma lixeirinha, um telefone se você quiser falar com a recepção, com o serviço de hotelaria, só você estar discando aqui, tem essa luminária, aqui tem uma cama de casal, olha só, o ar-condicionado, uma cama bem confortável. Aí aqui na frente, tem outra cama de solteiro, um lençol, está tudo arrumadinho, porque as crianças já mexeram ali, mas você chega tudo bem limpinho, tudo muito bem organizadinho. Outra cama de solteiro, aqui eles disponibilizam esse varal de chão, para que a gente esteja usando quando a gente subir com as nossas roupas das piscinas. Aqui é a vista do nosso quarto, vou mostrar para vocês. Nossa, olha só, que delícia gente, olha só que paz para você vir descansar com a sua família. Aqui se eu não me engano é a maior área verde de Cautas Novas, é o Sesc de Cautas Novas que tem esse complexo. Eu vou estar mostrando tudo, a gente vai estar dando uma caminhada e eu vou mostrar para vocês tudo direitinho. Olha só gente, como é tudo muito bem cuidado, tudo limpo, tudo muito bem organizado. O pessoal do Sesc, eles são bem organizados, eles são caprichosos mesmo. Ali é um lago dos sonhos, depois eu vou mostrar para vocês, tem alguns patinhos lá. Então, aqui concluindo a vista do nosso quarto, mais uma vez, vou mostrar para que vocês tenham mais uma vez. Bom, aí tem que ter um banheiro no apartamento, né? Aqui, saindo dali para cá, aqui perto da entrada da porta, é o nosso banheiro. Aqui tem um tapetinho, aqui a porta. Aqui bem de frente já é o nosso chuveiro. Tem aqui o chuveiro, a ducha aqui. Aqui, um lugarzinho para a gente colocar nossas coisas. Aqui se tiver alguma pessoa que precise de esse suporte, já eles já tem aqui, eles pensam em tudo, gente. Aí tem essa porta aqui, você fecha e toma o seu banho aqui tranquilamente. Vamos ver aqui o resto. Aí por aqui você sai. Aqui tem essa pia com esse suporte aqui. Tem esse outro espelho. E aqui também tem um espelho bem grande, olha. Um espelho enorme. Enorme, isso aqui é um espelho. É um espelho grande, viu, gente? Dá para a gente aproveitar bastante. Tem aqui o suporte para toalha. Aqui o nosso vaso. Olha só, gente, o cuidado. Tudo muito bonitinho, tudo muito bem organizadinho. Uma ducha higiênica. Caso você precise. Esse aqui é o nosso banheirinho que vamos estar aqui nos próximos dias no Hotel de Caldas Novas Goiás. Vamos estar apresentando tudo para vocês que for possível. E esperamos que vocês gostem desses vídeos. E pedimos a você que, por favor, se inscreva. Comente os nossos vídeos. Estamos fazendo ele com todo carinho. Curta e nos ajude. Um abraço e até mais.